Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Odyssey e o novo traje viajante nórdico que diferente aí de tantas teorias, né, que nós fizemos aqui, tipo, achando que ele viria em um evento especial, nova missão de preparação para um novo jogo, etc. Chegou pela Ubisoft Club e de graça pra todo mundo. Bem melhor, né, que o traje do Ezio que, meu, até hoje, todos os dias, eu vejo gente perguntando aqui no canal como conseguir e, infelizmente, né, a galera do console não consegue mais. Pra conseguir o seu traje viajante nórdico agora mesmo, este que faz uma homenagem a Assassin's Creed Valhalla em Odyssey, basta, ao iniciar o jogo, estando ali na tela de menu, né, acessar a Ubisoft Club e se dirigir às recompensas. Ele vai estar lá te esperando, meu, basta pegar. Assim que você começar o seu jogo, né, abrir aí o seu save, logo você vai receber alguns alertas de que existe coisa nova no seu inventário. Acesse lá e vista. Olha ele aí. Embora bem diferentão, né, ele tem o seu valor sim, vai. Perto de tanta coisa estranha que já chegou aqui, esse traje eu ouso dizer aí que é sim, né, um dos mais pé no chão que tem chego ultimamente, meu. Então, ó, legal, vale a pena e é de graça, cara. Por que não pegar, né? Galera, eu não vou passar mostrando em detalhes cada atributo, porque nós já fizemos isso aqui no canal e se você quiser ver, basta clicar no link que tá passando aqui em cima, beleza? Todavia, eu vou ressaltar o seu atributo especial, porque tem coisa aqui, ó. O atributo que, nesse caso, né, só é ativado quando você estiver usando o conjunto completo, assim como em todos os outros trajes lendários. Menos 50% de tempo de espera pra habilidade Grito de Guerra de Ares em eliminação. Repito, em eliminação. O que isso significa? Bom, primeiro, pra quem não sabe, essa é a habilidade Grito de Guerra de Ares, beleza? A primeira coisa que você precisa fazer é adquirir a habilidade e colocar ela na roda de habilidades rápidas do personagem. Legal. Normalmente, galera, quando você usa, né, essa habilidade, ela demora aí 40 segundos exatos pra recarregar. Quando recarrega, fica disponível de novo e você pode usar novamente. Acontece que com esse novo atributo do traje, quando você estiver em combate, né, e usar aí a habilidade, ela vai acabar, obviamente, só que você não vai precisar esperar 40 segundos pra usar de novo. Basta você eliminar inimigos durante o carregamento e, ó, olha só, matou um, 50% de espera já era. Matou mais um, pronto, tá carregada. Basta usar de novo. Pegou? É isso que o novo atributo faz. Agora, pessoal, eu peço a atenção de vocês em um detalhe muito importante, tá? Notem que eu estou em um ferreiro pra adicionar um novo atributo no elmo do conjunto. Nativo da própria peça, eu tenho três atributos e um espaço vazio. Logo, eu quero agregar mais uma coisa pra deixar ela ainda melhor, né, essa peça ainda melhor. Bora lá! Opa! O que houve aqui? Vocês perceberam? Primeiro bug. Notem que nós colocamos o atributo, só que ele não aparece aqui, cara. Esqueceram de aumentar o layout, o quadradinho, esqueceram de descer um pouquinho mais pra aparecer, né, o atributo que nós colocamos. Então, a primeira coisa que a galera tem ficado em dúvida é o que aconteceu nessa tela, né, do ferreiro quando eu coloco um atributo novo nessa peça. Calma que tem mais. Se você se assustou com isso no seu gameplay, super te entendo, muita gente se assustou. Inclusive, algumas pessoas vieram me perguntar se esse conjunto, ele tava com problemas porque eles foram colocar novos atributos nas peças e o atributo sumiu. Primeiro, vocês não notaram nada de diferente nesse conjunto, pessoal? Nada de novo aí, fora a aparência, né, e aquele atributo especial? Pessoal, este é o único conjunto lendário com três atributos nativos. Coisa que só vem, né, coisa que só aparece nos equipamentos épicos. Tanto que por dois anos eu fiquei aqui apregoando pra vocês que os épicos eram melhores que os lendários exatamente por isso. Porque eles possuem três atributos nativos te dando a opção de inserir um quarto. Por isso, a chance da sua build épica superar de longe a sua build lendária é real. Podem ver aqui, ó, outros elmos de conjuntos lendários, olha a diferença. Eles não têm três atributos nativos, são somente dois. Isso tem sido o padrão do game desde que ele foi lançado, né? A menos que a Ubisoft mudou isso aí agora e eu não tô sabendo. Se ela fez isso, uau, show de bola. Mas eu acredito que não. Então, nós temos aqui esse conjunto novo com cada uma das peças iguais às peças épicas. Com três atributos já vindos do conjunto e a oportunidade aí, né, um espaço vazio pra você agregar mais um. Bom, por algum motivo, quando você coloca um novo atributo em uma dessas peças, o layout não aumenta de tamanho. É um bug. Tá vendo isso que eu tô marcando em vermelho? Esse é o layout que eu quero dizer pra vocês. Ele não aumenta, ele não desce mais pra baixo, tá ligado? Ele mantém o mesmo tamanho. Logo, não cabe todas as informações que são aí agora os quatro atributos, mas a informação, né, do atributo especial do conjunto que já vinha nativa na peça. Vejam a diferença entre duas peças do mesmo conjunto, onde em uma eu tenho um atributo a mais pelo ferreiro e na outra não. Notem, galera, que é possível sim aumentar o layout, né, descer ele um pouquinho pra baixo aí, mas esqueceram aparentemente. Eu vou abrir ainda hoje um chamado no suporte da Ubisoft pra que eles possam dar uma analisada nisso de perto, tá bom, pessoal? Isso é um bug pequeno, tá? Eu digo pequeno porque é só visual. O seu atributo novo do conjunto continua valendo, né, aquele de menos 50% de espera. Ele continua valendo. Pra provar, basta você ver que a informação, ela continua destacada. Você consegue ver o disco dourado do atributo. Quando, por exemplo, né, você pega uma peça diferente do conjunto e perde, né, acesso ao atributo novo, notem que as informações, pessoal, elas ficam inibidas, informando que naquele momento o atributo especial não tá disponível pra você. Então, desmistificando aí pra todos vocês que estão preocupados, né, não, isso não vai interferir no seu gameplay, combinado? Eu testei e tá funcionando. Fiquem em paz. Como eu falei, eu vou abrir um chamado pra que eles possam verificar e se é possível corrigir, né? Ou não, a gente já tem. E, aliás, vou até aproveitar pra, mais uma vez, pedir a correção do Alexius, a portadora da águia, que, meu, já deu isso aqui, né? E, em certo tempo, foi corrigido, mas, nas atualizações mais recentes, voltou a ficar desse jeito. Então, vale a pena os caras corrigirem pra que isso fique definitivo no jogo. É chato. Pessoal, é isso, tá? Honestamente, eu nem ia fazer vídeo sobre o traje novo, porque nós já detalhamos o conjunto completo com os dados de PCs, né, que foram liberados por hack no vídeo anterior. Mas, mediante aí a galera que tem me procurado, preocupados com o bug do layout, eu achei interessante já mostrar pra todo mundo a fim de minimizar o caos da melhor forma possível, tudo bem? Espero que vocês tenham curtido, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você achou que as informações aqui foram significativas, deixa aqui o seu like pra nos ajudar, combinado? Isso, sério, ajuda muito! Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando, e os links estão todos na descrição. Quer continuar apoiando, ajudando, né, pra que o canal sempre cresça, cada dia a mais? Veja também os vídeos que nós vamos sugerir aqui no cardzinho final, tudo bem? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!